Olá, estamos de volta nesse mergulho no inconsciente, hoje já é o sexto episódio, estamos conversando bastante sobre esse aspecto da vida, do qual a gente pouco se dedica, pouco conhece e temos avançado em pontos importantes. Acho que a gente tem tido uma conversa interessante do ponto de vista de se descobrir quem nós somos, a partir dessa, vamos dizer, individualidade. E no episódio passado, a gente falando dessa questão de todos esses aspectos que envolvem o consciente, o pré-consciente, o inconsciente, você tocou no ponto do sonho. E eu fiquei pensando, você falou que o sonho é muitas vezes não lembrado como uma proteção, que o ídolo falou, olha, esse cara vai sofrer mais decifrando o sonho, vou fazer ele lembrar. É comum, muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, ah, eu não sonho, nunca lembro, então eu não sonho. Existe uma possibilidade de se afirmar, olha, todo mundo sonha, dormiu, sonhou, ou tem umas pessoas que não sonham mesmo, como que funciona detalhes. Vamos ver se eu consigo explicar, porque a mente humana é a coisa mais desafiadora, mais complexa que a gente tem, por isso que não é tão simples a gente conversando aqui e traduzir em uma linguagem fácil, né? Mas eu vou tentar o desafio. Veja, o sonho foi uma das primeiras descobertas do Freud, não que ele tenha descoberto o sonho, não é isso, mas a função do sonho, né? Porque os sonhos já eram comuns na antiguidade, né? Os reis, os generais, eles tinham interpretadores de sonhos, né? Onde eles diziam que, esses interpretadores diziam se você devia invadir o território vizinho, se você devia começar a guerra ou não. Claro que eles usavam outra metodologia, mas havia uma crença de que o sonho, de alguma maneira, era uma coisa importante. E é, né? Porque o sonho, na própria fala do Freud, é a via régia para o inconsciente, é aquilo que nos leva para o inconsciente, né? E é por isso que o sonho aparece desfigurado, vamos dizer assim, né? Pra gente, né? Sonhei um absurdo, sonhei que eu estava voando, né? Sonhei que eu voltei a ser criança, né? Ou eu sonhei que alguém morreu e alguém está aí, né? Então, o sonho, ele não é literal, ele não tem uma interpretação literal, tem uma interpretação metafórica, né? E é todo mundo que sonha? Não é todo mundo que sonha, a gente sonha e a gente esquece, ou melhor dizendo, não é esquecer, mas o sonho ele sofre um processo de censura, né? A gente tem uma censura. Por quê? Pra evitar o próprio sofrimento. De repente, eu tô vivendo uma situação muito ruim, né? Eu sonho que aquela situação tem a ver com, por exemplo, as culpas são minhas mesmo, eu tô vivendo uma situação ruim, mas eu provoquei isso, né? Só que o meu sistema consciente, ele não quer saber disso, que é muito difícil assumir uma culpa tão grande quanto aquela que eu tô sentindo. Então, o sonho é barrado. Agora, tem pessoas que sonham menos, né? Tem essa atividade menos desenvolvida e quanto mais perturbado você esteja mentalmente, menos você vai sonhar, porque, por exemplo, o psicótico, né? Que tem delírios, alucinações, ele já tá vivendo um sonho acordado, né? Aliás, a gente também tem sonhos acordados, né? Muitas vezes você tá dirigindo numa estrada, num lugar, você tem o devaneio, né? Você é levado por um devaneio, né? E, às vezes, verdadeiros sonhos mesmo, porque o devaneio geralmente é associado à coisa boa, né? Ah, eu, se eu pudesse estar agora na praia tomando uma caipirinha, esse é um devaneio. Mas também existem sonhos acordados que nos conectam com o inconsciente, né? E, hoje em dia, isso ficou de uma maneira muito sofisticada, né? Não é só o sonho que a gente lembra e tenta entender o que foi que se passou, né? Mas toda a nossa experiência de vida, de urna, acordado, toda essa experiência, ela precisa ser, vamos dizer assim, se tornar do sonho. Ela precisa passar pelo inconsciente, pelo inconsciente. Entende? Agora, o que você usou uma palavra que eu acho adequada, né? Muita propriedade, que é a interpretação. Então, o que significa interpretação? E a minha pergunta pra você é, do ponto de vista da psicanálise, a interpretação é a mesma coisa do ponto de vista da comunicação? Ou seja, há um objeto, no caso o sonho, né? E eu, lembrei do sonho, portanto ele se torna o consciente. Então, a interpretação é, eu olho pra isso, que surgiu inconscientemente no sonho, portanto inconscientemente, eu olho pra esse objeto com os elementos da minha consciência. Então, se eu tenho uma formação na área de humanas, se eu tenho uma formação na área médica, se eu não tenho formação nenhuma, seja o que for, eu interpreto esse sonho de acordo com os elementos que eu tenho consciência deles. Não a psicanálise funciona do mesmo modo? Então, não funciona do mesmo modo, porque eu posso até ter alguma noção, né? De que o sonho que eu sonhei e que eu me lembrei, quando eu acordo eu me lembro. Interpretar é um outro processo, onde eu quero saber o que aquela lembrança quer me dizer, né? Eu quero saber o que aquilo quer me dizer. Algo parecido com a prática cristã, Jesus Cristo contava parábolas, ele falava de parábolas, e as pessoas sabiam interpretar o que ele estava querendo dizer, né? Agora, o sonho é uma parábola própria minha, né? Eu sonhei aquilo, me assustei porque eu achei tão estranho o que eu sonhei, mas tem uma interpretação. E não é comum, não é comum a gente ter a interpretação, né? Então, é aí que entra o psicanalista. Por isso que eu ia falar, o psicanalista, quando ele entra, ele vai interpretar esse sonho para o paciente? Ele vai interpretar o sonho para o paciente. Agora, para isso ele precisa ter um cabedal, um instrumental para chegar nisso. Eu não consigo, eu não posso, por exemplo, chegar numa festa, eu fui numa festa de aniversário, aí chega uma pessoa e fala para mim, ô, Hang, tal, eu sei que você é psicanalista, sonhei tal coisa, o que você acha que quer dizer isso? Não acho nada. Não acho nada, porque para eu interpretar um sonho, eu preciso ter um contato com o seu momento psicológico, com o que você está vivendo, saber o que está implicado nisso. E preciso saber também quais são as suas associações. Você sonhou que um cachorro correu atrás de você e queria morder a sua perna. O que você associa com a ideia de cachorro? O que você associa, o que vem na sua cabeça com a ideia de mordida? De corrida? Eu preciso dessas ligações para poder construir a ideia, construir a interpretação. O que você está dizendo é que a construção dessa interpretação é conjunta, ela não é unilateral. Não é só do paciente, não é só do profissional. Exatamente. Porque senão eu estou fazendo, interpretando o meu sonho sobre o seu sonho. Estou sonhando o seu sonho e interpretando. Para interpretar o seu sonho, você precisa me dar algumas informações sobre ele, sobre o que você pensa dele. Então, é um trabalho a quatro mãos. Ou seja, aquele caderninho que tem na banca de jornal não serve para nada. Tanto é que você vê que está sumindo. Sumindo, né? Não sumiu, porque aquilo não serve para coisa nenhuma. Então, o sonho é uma... Veja só, aí é interessante, porque o sonho, ele, primeiro, ele é essencialmente singular. Ele é próprio daquela pessoa. Né? E eu diria, numa linguagem mais moderna, é a criação do sujeito. Né? Então, de repente, nós estamos falando aqui da construção do inconsciente. Como é que a gente vai construindo, desenvolvendo isso? Né? Então, eu estou falando de criação, o sonho é criação do paciente, e minha, quando eu consigo me aproximar, sonhar o sonho do paciente. Né? Então, nós temos um processo criativo dentro da análise. Compreende isso? Não é uma coisa que nos é dada, e eu tenho lá, eu já tiro uma carta aqui da manga. Não, é um processo criativo, conjunto. É muito interessante. Ô, Rang, dentro desse raciocínio, como que, onde que se localiza, vamos dizer assim, ou se é possível se localizar ou diferenciar as crenças? Então, eu tenho lá uma crença, porque dentro de onde eu nasci, de onde eu sou criado, todos esses elementos da cultura estão lá, e eu tenho uma crença. Muitas vezes, né? E a gente está, infelizmente, vivendo um radicalismo não só no Brasil, mas no mundo, né? As pessoas, elas levam ao pé da letra, como se fossem absolutas. As pessoas, elas estão vivendo como se fossem um padrão. Olha, foi lá, fulano me disse, seja lá um pastor, ou seja lá quem for, e ele falou, olha, então não tem, se ele disse, é a suprema e absoluta verdade. Como que, essa que é uma realidade, uma questão da nossa realidade, e essa subjetividade que a gente está tentando mergulhar aqui? É. Então, a psicanálise não tem nada a ver com essas, com essas visões dogmáticas, a verdade absoluta, a verdade dos fatos, nós não temos nenhum compromisso com isso, nós temos compromisso com o não saber, com a suspensão do conhecimento, com o não saber, né? Aquilo que é incerteza. Então, Freud, quando visitou os Estados Unidos, e ele via os Estados Unidos como um país muito pragmático, né? Ele dizia o seguinte, vim trazer o inferno para essa gente, porque a psicanálise fala da incerteza, do não saber, da dúvida, né? Do paradoxo. A mente é paradoxal. Entende? Então, essas coisas dogmáticas, certezas, eu sei que é assim, não é a nossa praia. Agora, como que a gente lida, na sua opinião? A gente teve um caso aí como a gente está com o episódio gravado, mas foi em meados, não me lembro mais se final de julho, começo de agosto, do Salman Rush, que é o escritor britânico, na questão da década de 80, né? Indiano-britânico. Indiano-britânico. Ele fez lá o livro traduzido no Brasil como Versos Satânicos, né? E aí o Ayatollah Comeini, sentencia o Ayatollah, que é o nome, na época era o Comeini, o rei Comeini, o comandante Comeini, falou, olha, esse cara ofendeu tanto nós, muçulmanos, que o único modo dele pagar com isso é com a morte. Bom, se passou aí, acho que 20, 30 anos, né? E ele foi atacado agora. Em todo esse período não conseguiram atacar, ele foi atacado agora, está lá, perdeu um braço, já perdeu um olho e tal. E a gente tem agora, isso no mundo, vamos dizer assim, o caso famoso. E a gente tem agora, finalzinho de agosto, o escritor brasileiro, Julian Fuchs, que escreve no portal UOL, acho, nem sei se publica na Folha, mas enfim, no portal está lá, e ele usa alguns elementos subjetivos com a intenção de aprender o leitor dele para a mensagem que ele queria emitir ali no texto que ele fazia. E essa mensagem, ela, ao pé da letra, foi interpretada por alguns evangélicos bolsonaristas, e aí o nome é esse mesmo, porque ele se auto-intitula, mandando lá ameaças de morte para ele. Como é que fica essa subjetividade nesse mundo tão prático? Como que se lida nesse inferno que Freud vai levar para os americanos por mais ou menos isso que a gente está vivendo no mundo? Então, porque, veja, tanto o amor quanto o ódio, quanto a questão da fraternidade, da luta fratricida, isso é universal. Isso está no domínio de todo e qualquer cidadão do planeta, né? Mas assume algumas características conforme a cultura local, né? A cultura do Oriente Médio é uma, a nossa é outra, mas você vê, está presente, né? O americano, jovem, que sai na escola e metralha os professores e colegas, ele está vivendo a mesma coisa, ele não é um ayatolá, mas naquele momento ele se torna, ele não tem nem julgamento, ele vai e mata, então... E se mata também. E se mata também, é um kamikaze. Um kamikaze, né? Então, essas questões são todas, elas recebem uma vestimenta cultural, mas ela está dentro de cada um de nós. E o processo civilizatório, né? Porque você fala, pô, mas o cara é um ayatolá, ele não tinha que ser mais civilizado? Não, porque o processo civilizatório, ele passa pela dor, né? Eu posso também ter vontade de acabar com um sujeito que eu... Graças a Deus, não tenho esse sentimento, mas vamos supor que eu tenho uma raiva muito grande de alguém. Eu posso ter até o desejo de exterminar essa pessoa, mas eu não posso fazer isso, porque eu respeito as minhas leis, eu me respeito, né? Em primeiro lugar, né? Eu confio que essa pessoa possa ter um outro julgamento, uma justiça, enfim, processo civilizatório. Mas para que o processo civilizatório se imponha, eu preciso recuar, eu preciso sublimar, eu preciso fazer alguma coisa com o meu ódio, né? Quem está indo no consultório do psicanalista? Porque a pessoa que está com dor, alguma dor, então ela, no extremo, ela vai lá no consultório do psicanalista. Mas essa pessoa, ela tem toda essa cultura. Como é que ela vai... Ela falou, tomei a decisão, eu vou em busca do meu inferno. Ela não toma essa decisão. Como é que ela chega, né? Porque se a gente está num mundo com tantos dogmas, tantas crenças, e ele... Estou imaginando que quem vai ao consultório é, olha, a religião já falhou, rezar na casa lá já falhou, fazer determinada mandinga também já não deu certo, ele fala, vamos apelar lá, vamos ver se vai... É isso? É. Eu diria para você que eu, consultório do psicanalista, é igual casamento. Você tem que estar apaixonado, você tem que estar encantado, com a busca de alguma coisa melhor. Casamento também, você tem que estar apaixonado, senão você não casa. Depois você vai enfrentando as desilusões, as desidealizações, mas no começo tem que ser assim. Então, quem vai para o consultório do analista? Uma boa pergunta, porque eu diria para você assim, todas as pessoas vão ao consultório do analista, menos aqueles que são, menos aqueles que não querem lidar com a dor. Ir ao consultório do analista implica em ter que lidar com a dor. E o analista, ele precisa ter a habilidade de trazer essa pessoa a lidar com a dor. Dor que eu digo é realidade, frustração, desidealização do mundo, desidealização do analista. Então, o analista tem que ter essa capacidade de trazer essa pessoa para isso, sem assustar muito, porque se assustar muito ela vai embora. Eu tinha até um grande professor lá em Campinas, Maurício Nobel, que ele brincava com a gente, qual é a função da primeira entrevista com o analista? qual é a função do analista aí? Todo mundo ficava querendo elaborar algum bom pensamento, ele dizia não, a função da primeira entrevista é conseguir a segunda. Que ele volte. Que o sujeito volte. E a gente acaba sendo uma xerazade, né? A gente vai falando com essa pessoa, vai contando histórias para que ela fique, né? Como o xerazade fazia com o com o príncipe. Uma noite, né? Ela contava histórias porque ela sabia que o príncipe ia e ela consegue, né? Agora, do ponto de vista prático, na sua experiência, não só no seu consultório, mas dos seus colegas, então, as pessoas com uma fé, com uma crença exacerbada, elas não vão, não, no psicanalista. Então, Deda... Ou você tem lá católico, tem evangélico, tem espírito? Exatamente. Tenho tudo. Olha que legal. Na psicanálise não tem raça, não tem cor, não tem religião, não tem nada disso, né? Eu já tratei de judeu ortodoxo, de protestante, tem um monte evangélico, cristão, ferrenho, né? Eu já atendi padres da igreja católica, freiras da igreja católica, budistas. Então, não tem... A mente, ela... É como eu te falei, a religião é como uma vestimenta. Você vai vestir... Não há contradição, então? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Porque a pessoa está interessada, quem vai para uma análise é alguém que tem... Reconhece que não se conhece, reconhece que tem algumas coisas que são de difícil acesso dentro de mim mesmo, o estrangeiro que vive em mim, e que eu preciso conhecer para parar de dar a cabeçada. Entende? Aliás, o próprio Freud tem uma frase interessante que a gente pode estender isso, né? Ele falava que o sonho tem vários níveis de interpretação, né? Mais que todo sonho tem um umbigo que é inacessível. Então, o nosso inconsciente, ele é tão amplo, é tão vasto, tão profundo que a gente passa a vida inteira querendo conhecê-lo e vamos conhecendo, mas ele também tem um umbigo que é inacessível, né? Algumas coisas são inacessíveis. Você já não tomou uma atitude alguma vez que você fala, pô, eu nunca imaginei que eu ia fazer uma coisa dessa, eu nunca imaginei que eu pudesse pensar uma coisa dessa, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, é um... É uma realidade que a gente enfrenta. Agora, Ang, dentro desse conceito, né, que você traz de sonho, né, e de que ele é uma construção, né, tanto do, de que está sendo analisado como do psicanalista. A interpretação, né? A interpretação dele, né? Está lá porque ele em si é aquele objeto. O que, né, você, na sua experiência, pode contar para a gente que você mais encontra? Quais são os elementos que você vai olhar? Algo comum das pessoas no que diz respeito a sonho. Existe? É possível falar isso? Não sei se eu entendi bem a sua questão, né? Mas, por exemplo, uma coisa muito comum que vai no consultório, é pessoas que não conseguem dormir, né? Elas não conseguem dormir na grande maioria das vezes porque não conseguem sonhar. Então, para você sonhar, para você dormir, você precisa sonhar. Entende? Agora, se os conflitos dentro de você, se as angústias estão muito exacerbadas, é muito difícil você conseguir dormir, né? Hoje, as pessoas resolvem isso de uma maneira muito simples, não precisa de um analista. Toma um remedinho lá. Toma um remedinho. Entendeu? E isso é péssimo porque ela não resolveu a questão. Ela levou uma martelada na cabeça e pronto, né? Dormiu. Amanhã cedo, eu acordo, a vida traz de novo as mesmas questões, as mesmas angústias, as mesmas dificuldades, até que um dia ela resolve tratar disso. Eu, recentemente, posso dar um exemplo para você. Recentemente, tive uma paciente jovem, vinte e tantos anos, tomando cinco medicamentos para dormir. Cinco medicamentos. E aí, com duas entrevistas, eu falei para ela, eu estou surpreso de você tomar cinco medicamentos em doses altas e não conseguir dormir. Tem alguma coisa errada com o seu dia a dia. Aí, à medida que ela vai me contando as grandes dificuldades, ela mesma não se aceita, nem a imagem corporal dela ela não aceita. Tem uma série de conflitos com a família, ela é muito infantilizada, né? Uma série de dificuldades. E ela, num quadro depressivo, ela já pensou até em acabar com a própria vida, né? Então, veja, ela não pode nem sonhar com isso, porque ela sonha com morte, sonha se atirando de prédios, sonha com coisas que ela pode fazer contra ela mesma. Então, veja, eu falei para ela, pois é, assim não dá para você dormir, você tem que ficar vigiando, você fica se vigiando acordada, vigiando os sonhos, né? Vigiando as coisas. Aí, essa moça, num prazo muito rápido, a gente foi baixando essas medicações, claro que ela começou uma análise comigo, fomos baixando essa medicação, hoje ela toma dois remedinhos ainda, que ainda estão lá, meio de, como se fosse o guarda-costas dela, né? Do sono dela. E essa questão da falta do sono, né? Ela, você falou uma coisa e eu fiquei pensando ao longo da sua fala, se eu entendi. Quer dizer, as pessoas não dormem porque elas têm medo de sonhar? É, porque o sonho é terrorífico. Né? Isso tem relação com insônia? Claro, claro, insônia, 90% das insônias. Essa é uma grande novidade, eu sempre achei que fosse uma coisa mais física, aliás, todo ignorante que somos nós, pensamos isso, Falou, putz, o cara tem um problema físico, ele está com tanto problema para dormir, porque muitas vezes o insônia até com o remédio, aliás, o remédio faz mal, porque é um sono que não descansa, vamos dizer assim. É, muitas vezes não descansa. É um sono que... E tem uns remedinhos aí que até provocam delírios, alucinações, excitação sexual. Que coisa. Essa questão do... A gente está falando bastante de sonho hoje. A gente tem esses sonhos que despertam essa curiosidade sem tamanho na gente, e fala, olha, você usou o exemplo o cachorro correndo atrás querendo morder minha perna e tal, mas a gente sonha, ou me parece mais comum, com as coisas do dia ou com as coisas, com os compromissos da semana, vamos dizer assim. Mas eu sonho, há coisas que aconteceram comigo, eu sonho quando vou dormir, ou coisas que eu estou preocupado que vão acontecer, eu sonho. Isso é uma realidade? Então, porque o sonho também tem uma arquitetura, tem uma anatomia. Então, você sempre sonha com as coisas que aconteceram no dia ou com as pessoas que você encontrou durante o dia. Isso é conhecido como o resíduo diurno, que a gente chama. Esse é o resíduo diurno. Sabe? Então, eu vou... Mas o cerne da questão, porque o sonho é sempre uma questão importante, o cerne da questão está disfarçado por esse cenário, que é o resíduo diurno, aquilo que você toma do dia. Por exemplo, hoje eu estou aqui conversando com você. Se eu for ter um sonho de noite, provavelmente vou ter, você pode ser um dos personagens, porque encontrei com você hoje, pensei no que nós conversamos, vou lembrar isso mais tarde, mas eu posso também... Estive, por exemplo, em uma padaria real e posso sonhar com a padaria real. São os resíduos diurnos. Agora, essa questão do sonho, uma relação muito grande dos insuntos. E aqueles que dormem bastante, eles estão com a vida resolvida? É possível afirmar isso? Não, não dá para afirmar isso. Não dá, né? Não existe. As necessidades também são variáveis, né? Eu tenho amigos que dormem 12 horas por dia. Nossa! Assim como tenho também amigos, meu irmão dorme 5 horas por dia. E está bem. Está bem. Cumpre a necessidade. Cumpre a necessidade dele, né? Mas é possível sonhar, mesmo você dormindo pouco, né? E é possível também você não sonhar dormindo bastante. Mas eu acredito que as pessoas que dormam bastante possam até sonhar mais, porque se ela dorme... É. Né? Falando disso, existe alguma técnica, alguma recomendação, alguma coisa onde essas pessoas que nunca lembram o sonho, elas possam lembrar do sonho, romper essa questão do ID ali. Fala, já chegou a dar sugestão para algum dos seus pacientes, ó, experimenta fazer isso. A hora que estiver sonhando, se acorde, anota, como se fosse possível. Existe isso? Existe. Eu tenho paciente que anota um papelzinho, né? Deixa já um papelzinho. Mas é a hora de manhã ou à noite? Não, geralmente quando sonha. Porque muitas vezes a pessoa acorda com o sonho. Ela vai e anota. Ou de manhã cedo quando levanta. O celular é meio ruim, porque a luz do celular atrapalha o seu sono, né? A não ser que você anote no dia seguinte, né? É uma tática para você não esquecer. Porque geralmente na primeira hora do dia você acaba censurando e apaga o sonho, né? O sono, né? Se você é médico, né? Vai explicar isso. Mas o sono, eles existem níveis e existem com o passar das horas. A pessoa vai dormir às 10, vai acordar às 6, serão 8 horas de sono. Ela tem o sono mais profundo, o sono mais leve, as 8 horas são iguais, eles não são, né? Não. Existem umas etapas do sono, né? Então, a partir do momento que você começa a dormir, o sono tem uma arquitetura, ele vai aprofundando, aprofundando. Depois tem uma fase do sono chamado REM, a fase dos movimentos rápidos dos olhos. Você percebe que a pessoa está tendo um movimento assim do olho, né? Mesmo que ele esteja fechado, você vê o movimento. Então, nesse momento, houve uma superficialização do sono. E acreditava-se antigamente, ou mais antigamente, que nesse momento era o momento que você sonhava, que você sonhava. Hoje em dia, tem pesquisas que mostram que a gente sonha em todas as fases do sono, mas a maior parte dos sonhos se localizam na fase do REM, que é a fase dos movimentos rápidos. Então, tem tudo isso. Então, é como se fosse um gráfico, né? A pessoa vai aprofundando, 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 sonha, depois volta de novo, né? E vai de novo. Mas, às vezes, já aconteceu comigo, eu estou cansado, por exemplo, deito 15 minutos depois do almoço. Nesses 15 minutos, eu sonho. Por quê? Porque a necessidade é grande de ter contato com o sonho, né? Agora, as pessoas, elas dormem as horas seguidas ou elas acordam picadas? Eu tenho a impressão que todo mundo dorme pouco. Dorme duas, três horas, acorda, volta, faz xixi, volta, dorme de novo ou estou enganado? Não, é assim mesmo, viu? É assim mesmo. É raro uma pessoa que tem um sono contínuo. É sinal de saúde também. Mas, por exemplo, levantar e ir ao banheiro não é um problema, né? Você vai, tem que esvaziar a bexiga, mas você volta e dorme. Agora, tem gente que levanta, vai no banheiro e já não dorme mais. Mas não é por causa da bexiga, porque não dorme porque está cafifada com alguma coisa, né? Mas, realmente, você está falando de uma coisa que eu agora estou me dando conta do quanto tem sido comum, né? As pessoas, tanto do consultório como do meu círculo de amigos, de amizade, se queixarem de acordarem muito durante o sono, que é extremamente desagradável também, né? É, eu sou gostoso de dormir. Agora, a gente está chegando no final do nosso papo de hoje. Deixa eu ver, até eu separei aqui, ver se eu acho. Me surpreendeu uma... Eu fiquei assim, não é possível isso. Deixa eu ver. Olha, está aqui. a fulana, que é Manuela Bugueño, 30 anos. Bugueño. 30 anos, chilena, maratonista. Ela estava participando da meia-maratona do Buenos Aires. Saiu. Vida normal, nunca teve nada. correu lá, passa a linha de chegada, ela caiu dura. ela venceu? Não, estava em centésima lá. Aliás, 116 na posição dela. Mas completou, tinha um monte de gente atrás. Ela passa a linha de chegada, ela caiu dura. Aí tem lá os paramédicos, não sei o quê, levaram lá os procedimentos, enfim. O que diz o seguinte, que ela ficou, tinha 20 mil mulheres, ela estava em 116. Ela ficou dois minutos morta. Morreu ali, dois minutos depois. Aí bota o aparelho, ela volta a respirar, volta aí, está normal, leva para o hospital. Ela falou, e aí, fulana? Ela falou, não sei, passei olhando o relógio, acordei aqui no hospital. Eu fiquei, e aí estão falando que é a tal da morte súbita. O que é isso, o Rangão? É uma desconexão completa. Quer dizer, é o primeiro caso que eu vejo, talvez tenha mais na literatura médica, mas de notícias. A pessoa morreu, ela ficou morta dois minutos e não tem ideia de nada. Ela não tem, quer dizer, o inconsciente que continua existindo, porque no consciente ela falou, esqueça, estava a correr, olhei no relógio, e acordei aqui, vão ter que me explicar. Eu não sei te dizer com certeza isso, já vi vários casos de pessoas que aconteceram isso, mas ela tem um diferencial. Ela estava fazendo um exercício forte, uma meia maratona, provavelmente ela estava exigindo muito da máquina cardio-circulatória dela. E essa máquina pode, em algum momento, ter entrado no seu período crítico, parou, ela provavelmente teve baixa na oxigenação do cérebro, caiu, você sabe que você cai porque o cérebro precisa do sangue. Caiu, foi socorrida a tempo, voltou a respirar, voltou a bater o coração, se recuperou. Então, é isso, isso foi o que você está dizendo. Mas o que acontece nesse nada, vamos dizer assim? É igual um sono, ela entrou em coma ali rapidamente e não lembra de nada. Você sabe que eu costumo dizer que o aparelho humano é meio como você tem os fios e você tem os cabos, então no cabo passa muito mais dado do que nos fios. Se for fibra óptica, então pode até ser um fio de cabelo e passa um monte de dado lá. O que significa isso? Significa acessar aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já é, experiência, você não vai acessar o que você não tem, você acessa o que você tem. Eu me lembro de ter passado na minha juventude por uma experiência engraçada, engraçada contando hoje, no dia anterior não foi engraçada, que eu dirigi um jornal e houve uma decisão judicial, portanto, chegou para o advogado do jornal e tinha que ser publicada. E ele passou, o advogado, falando para ele que ia publicar, ele falou, você não vai publicar, ele falou, estou falando que eu vou publicar, não, você não vai, aquela coisa. Aí chegou no limite do estresse, ele saiu da sala dele, foi lá na minha sala e falou, eu vou publicar, sei que ele grudou na minha guela e eu falando, eu vou publicar e ele lá nervoso com aquela coisa e aí todo mundo olhando e quando eu acordo, eu volto dessa cena, a única coisa que eu lembro é ele estatelado no chão. Ele caiu? Não, nós brigamos lá e ele era muito maior do que eu, olha que eu sou grande. E ele caiu lá, eu acordo com ele lá e aí eu só vou entender com as pessoas contando, quer dizer, não dormi, não morri, não fiquei em coma, não fiquei nada como essa moça. Mas não tenho nada. Se alguém não me contasse, olha, chegou uma hora que você perdeu a paciência e foi. E por que eu falo de acessar? Porque a única coisa que eu lembro é que eu tive a chance de agredir ele de tal modo que era bater com a cabeça dele numa quina que tinha lá e aí sim ele ia se machucar e não fiz isso. Não fiz isso porque eu não era daquilo que estava associado em mim. Mas se uma pessoa é, ela teria feito. Então, nesse caso, veja, é interessante porque num estado de extrema tensão emocional, a gente pode perder as percepções. Você não enxerga, você não escuta. Isso aconteceu comigo. Você não sabe o que você está fazendo. isso foi uma coisa assim. Aí eu li ele lá, a coisa mais patética, porque aí eu falei o que aconteceu. Como ele caiu? Não, isso aí, eu tinha consciência que ele tinha sido e eu fui lá pedir desculpa. E ele também, porque ele falou, puta, cara, exagerei. E aí ficou os dois tontos lá. Mas foi num caso extremo. Mas eu falo assim, não é possível que isso possa, você perde completamente a consciência. é alguém agindo ali que não é você. Então, mas você viu como é fácil a gente enlouquecer? É. É fácil? É isso aí. É um triz mesmo. Para você, por isso andar equilibrado é a melhor coisa. E é mais difícil. Principalmente se a gente fizer essa analogia do equilibrado com o equilibrista. É mais ou menos isso que há uma exigência nesse sentido. nos dias de hoje me parece que essa exigência ela ainda é um pouco maior. Mas tem um outro lado da questão, só para a gente terminar aí. Isso também é a maravilha da vida. Porque imagine se um Picasso fosse normal, equilibrado. Um Van Gogh. Então, tem um psicanalista inglês, o Donald Winnicott, ele diz o seguinte, nós seremos muito pobres se formos apenas normais. Falando nessa questão da arte, a gente vai chegar nela num dado momento, mas a gente vê muito filme de ficção científica, onde a gente está no futuro, onde se busca essa robotização, essa padronização de todo mundo. Está com alguma falha, bota ele na caixinha. Só vai aqui ou sem falha para viver. O ser humano não aguenta isso. Não vai aguentar. Não preciso dar um pouco mais de pimenta nisso aí. E uma coisa engraçada, sabe que no resumo das coisas, eu sempre, da minha natureza, tem gente que se irrita um pouco, mas eu não consigo. Eu sempre faço uma coisa jocosa, dar uma risada. Eu acho que isso é um tanto saudável. É fundamental. É, eu acho que isso desse ponto de vista. Se for levar, se levar a sério, levar o outro a sério, eu até acho ainda pertinente, mas se levar a sério, isso é mais pior ainda. Por isso que eu te levo a sério, eu não me levo, mas eu te levo. Tá bom. Obrigado. Acho que foi mais um papo bacana. Legal. Obrigado para quem está acompanhando a gente. A gente volta com um novo episódio. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Tchau.